Andy Productions e Promotion está a apresentar Templo de Adoração O programa de Templo de Adoração também custa grande É outra algo tremendo para fazer diferente alabança que o cliente não nos prepara especialmente para o povo Nós também temos a Palavra de Deus que é o sonho mais importante e de maneira que o vidente não sabe nós também temos a entrevista Uma entrevista tremenda com o pastor Clemencio Rodrigues da Iglesia CCI Adoração Viva que por certo nós também temos a dar a Deus dê a sua vida também dê a Deus também para nos dar um bom lugar e também para dar uma chance para poder chegar no meu coração e isso é uma coisa tão grande e por isso nós também temos a dar a Deus dê a Deus também nós também alçamos o nome de Jesus nós também bendicionamos o Espírito Santo de Deus nós também temos diferentes momentos não caminhando que durante a exclamar a Deus nós temos a exclamar a seu nome e para Deus poder interceder através do seu Espírito Santo para ser uma coisa tão grande de nossa vida não nós temos que pedir pois não pode ser apenas o Espírito Santo de Deus mas também o Espírito Santo de Deus e pensei a ver o Espírito Santo de Deus e primeiro lugar eu quero apresentar a seguinte alabança que se abram os cielos com o Marcos Charroide vão juntos depois de estar aqui para pedir a Deus para abrir os cielos e assim nós poderemos a sua bendição e para nossa vida problemas econômicos problemas problemas de individuos problemas de família social realmente é uma canção que toca todas estas áreas todos estes temas sociais que poderão estar agora mesmo em primeiras planas em diferentes países de Latinoamérica em este momento se detiene o estúdio se detiene Latinoamérica para escutar uma de nossas canções favoritas com nós Marcos Charroide da produção do Cielo na Terra que se abram os cielos a ti que estás passando por momentos duros quero bendecirte a ti que estás chorando agora mesmo sem consuelo quero animarte e levar esta palavra de alimento que termine todo tu sufrimiento em nome de Jesus amém a ti que as dificuldades já te ahogam quero bendecirte e a ti que estás pensando abandonar tudo quero animarte e enviarte esta palavra de alimento declarando sobre ti tus bendiciones em nome de Jesus amém que se abram os cielos que se llene tu vida que se llene que la misericordia del Señor te cura dia tras dia que se abram os cielos que se llene tu vida que la misma presencia del Señor te cura hoy a ti que las dificultades ya te ahogan quiero bendecirte quiero bendecirte y a ti que estás pensando abandonarlo todo quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento declarando sobre ti tus bendiciones en el nombre en el nombre de Jesús amén que se abram os cielos que se llene tu vida que la misericordia del Señor te cura que la misericordia del Señor te cura te cura día tras día que se abram os cielos que se llene tu vida que la misma presencia del Señor te cura hoy que la misma presencia del Señor te cura hoy que el poder y la gracia del Señor te cura hoy a continuación el tiempo exclama no Dios oh Señor nos está bien delante de tu trono de gracia tu trono de misericordia y tu trono de amor Dios para interceder Dios en el momento en que Dios ven en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo nos está ahora Señor para tu alma y corazón Dios lo que es lo que es lo que es por el amor el Señor se encuentra en el nombre de Jesús lo que llega a cada uno de él Señor y trabaja por comisar Dios lo que está fiel y justo para terminar la etapa lo que la hace la obra perfecta en la vida de cada una alma en la vida de cada un ser humano Señor lo que nos hace transformar en el nombre de Jesús en la vida en el Dios E em nome de Jesus, Senhor, nos declaramos em mente, Senhor, com cada alma do ser vivo, cada alma do glorificado, cada alma de Deus do adorado, Deus do adorado, Senhor, para quem votar, Deus. É bom trabalho, Senhor, com a comissão em cada um de nós, mas é fiel e gostoso para terminar. Senhor, recebe toda a adoração aqui, com nossa entrega de boa mão, Deus. Mas é de boa mão, com toda a bondade. Mas é bom, Senhor, com a vida, Deus. É bom, Senhor, com a vida, Deus. E lhe damos por glorificado, Deus. E em tempo aqui, exclamamos, Deus. Com nós por bem, juntos, Senhor. Juntos, Senhor, de um acordo. Exclamamos em nome de Jesus. Exclamamos, Senhor, em nome do Espírito Santo, Senhor. E peçem nos por de uma boa dã inquiência. Em nome de Jesus. Amém. É evidente, não? Nós acabamos de exclamar a Deus sobre nós ainda, confiando com o Senhor. E de momento, não é aqui, nós estamos passando no seguinte vídeo-clap, que dizemos em generalismo e senha, com uma canção tremenda. Que dizemos nada, mas nada está impossível para ajudar. Que queres dizer? Que queres dizer? Miedo, se nada tem possível, pai, eu vá aqui com ti. Miedo, se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Miedo, se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. Se nada tem possível, pai, eu vá não ter medo. O dolor, passou nada de impossível para lhe obar Não queda tempo, o dolor, passou nada de impossível para lhe obar 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 Paquico llora? Se nada de impossível para lhe obar Paquico llora? Se nada de impossível para lhe obar Rumana, não lhe obar Passou nada de impossível para lhe obar Rumana, não lhe obar Passou nada de impossível para lhe obar Nada de impossível para lhe obar Nada de impossível para lhe obar No vida Cristo, passou nada da imposível, para eu vá provar no vida Cristo, passou nada da imposível, para eu vá. Para que eu vou sufrir, se nada é impossível, para eu vá, para que eu vou sufrir, se nada é impossível, para eu vá. Nada é impossível, para eu vá. Agora é impossível, para eu vá, para eu vá. Nada, não, nada, não, nada, não é impossível, vai roubar Nada é impossível, vai roubar Não tem nada a voltar, não tem nada a passar Não tem sofrer, Senhor da Salimado, é impossível, vai roubar Marca a sua palavra, Senhor da Salimado Lovers, está a apresentar Tempo de Devoxão Televidente, ouvinte, não, não se chegam nos Tempo de Devoxão É o momento que a minha nossa beleza Ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso Sua palavra é a verdade E eu me lembro que eu invito a coibir a Bíblia Passar junto com a nossa beleza Salmo 23 Para nos conhecer junto A minha nossa beleza, versículo 1 Eu me lembro que eu vou repetir Salmo 23, versículo 1 Está bonita, não? Que a minha Deus te avisa Que é o nosso pastor E nada o falta a nós E a palavra aqui tem algo Para nada o falta a nós Deus te soar para cuidar a nós Ouvir a viajar, nós não estamos conscientes Mas se chega o dia que não Eu sinto um momento e pensa Eu vou realizar com a verdade Nada está faltando Ouvir a viajar, nós pensamos Que nós temos falta de coisas Portanto, nós temos falta de coisas com a realidade Nós não estamos Mas é evidente, não? Deus te soar para proibir Para cada necessidade para nós E por isso, nós temos que estar consciente Que cada minuto Nós podemos analizar E diz a Deus De verdade Eu estou a meu pastor E nada não está faltando Mas cada necessidade Como eu tenho necessidade espiritual Deus tem Para poder suplir Para a minha necessidade espiritual Se eu tenho necessidade De uma vida natural Que eu tenho a minha vida Que não tem no mundo Deus também está suplindo Você está dizendo Exclamando a mim E eu me contestando Que eu tenho que qualquer coisa Que eu tenho que fazer Pide para a minha necessidade Então, a minha necessidade Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou E eu vou proibir E eu sou para nada Eu sou para o que eu faltava Então, eu sou aceita uma necessidade Uma necessidade Então, eu sou o que eu sou E eu tenho que fazer E eu vou te agradecer E eu me encouraged Que a palavra Que eu tenho que falar Uma necessidade Que eu confie a Deus Em tua momento Em tua necessidade Que eu vou sentir Demo o coração Confie a Deus Em ele Chega diante De seu trono Bate Bate na sua porta E por abre E contesta Tua oração Tua Lo qual Vou querer Se você seguir o seu plano e o propósito para a sua vida, pide ele e depois realizar. Quando o final do dia, quando você dorme na sua cama, analisar você. E depois vai com a liberdade. Durante o dia, ele é pastor a sua vida vivo. E quando não está faltando nada. O seu Deus é um bom Deus. Ele manda o seu único Deus, o versículo que está muito importante. E cada vez de novo, me tenho que dar expressão para o seu Deus amado, seu único Deus. Para nós, para quem quer viver, por receber a vida eterna. Ele é evidente, não? Receber Jesus Cristo, dando o coração. E é assim fácil, acerte ele, confessar como é um pecador, e dizer ele para ser turcos de novo, dando o seu vida. E depois vai com a liberdade, com a hora de Deus de renda, com a coisa grande que passa. E com nada, mas nada mais, o seu Deus falta. O seu Deus é pastor de pastora, e o seu Deus cuidar, com a hora de Deus, e nada faltava. Obrigado, e nós temos que dar um abraço, que está aqui. Televidente e ouvinte, nós temos uma entrevista super especial com o pastor Clemencio Rodrigues de CCI Adoração Viva E por certo, durante a entrevista está um momento especial Para Kiko, pastor Clemencio, já se há Lága-nos para a imagem Televidente, nós temos uma grande roupa especial em nosso programa Pastor Clemencio Rodrigues de Iglesia Adoração Viva Pastor Clemencio, Kiko, você pode contar-nos de boa Iglesia? Sim, nós Iglesia, está uma Iglesia, uma Iglesia foca De preparação de Líderland Agora nós estamos reunindo, como Iglesia também Nós estamos celebrando a Deus sua presença de uma forma jubilosa Com alegria, uma maneira bem, mais, está para a pia Mas o nosso enfoque principal está no desenvolvimento de Líderland E também nós estamos enfocando a gente no lançamento de outras iglesias Para fazer nossas iglesias em diferentes países do mundo Nós estamos enviando missionários, pastor, estabelecendo iglesias em outros caminhos também Agora, pastor, a papia ouve de celebrar Kiko, pastor, que mande celebrar Se nos serviçinam, não está um serviçinam puramente Uma missa religiosa ou de estúdio de bebe Sino que não está alabado de uma forma Espontânea, com entusiasmo Com alegria E se me está referindo Nós estamos celebrando a Deus sua presença E assim que, men, que Deus te liga Estas coisas de nossa vida Toda nós também na iglesia Nós estamos também para celebrar Kiko, Deus faz de nossa vida Amém E a ave, mantém, que eu tenho uma celebração grande também na iglesia Pessoa, há um dia especial Pessoa, pastor, assim, aña Sim, já A mim está, assim, awe 49 anos de edad A mim está, que eu recebe um logro Uma vitória Quando Deus ayunou a mim, passou Um tanto de edad a chegar 49 anos Manei, assim, manei, tá John Ok Sim, e me dá confiar Que eu vou celebrar Hopi, um ano mais de vida Também tem algo especial, a ave? Ya Boça, de mim mês Minusá Mas me dá que recusar Pastor Kiko, pastor, por conta Nós, Hopi, viaja Nós está tendo na antepapia Over de iglesia Maneira, pastor, avisa Nós está abriu iglesia Nenã, a Fó Kiko, essa etapa Éter, evidente Nenã, para compreender Más, Kiko, pastor, que é Sim Minusá Minusá Iglesia Tinha um Gan Enfoque Misioneiro Também, na maneira Manei, explicado Nós está preparado Líder Nenã Nós está instruído Em a Palabra De Deus Para ter um conhecimento Profundo Anto, ora Nenã Está claro Nós está mandando Outro país Vai estabelecer Ou começar Uma iglesia Novo Pero com mesmo Missão De preparação De Líder Nenã E assim Nós está Estender Deus O Reino Já com esse É mandato É grande Comissão Que Jesus Adonamos Obrigado, pastor Televidente É o pastor Clemencio Rodrigues De Iglesia CCI Adoração Viva Na website www.cci Adoração Viva .org E não está Situada Na Diana Strat Númer 5 Na Santa Rosa Aqui na Corçou É o tempo De Duna Danqui Na Dios Danqui Senhor Senhor Obviamente Nos que agradecí Bo Dios Passem Maneira Nostaleza Demo Palabra O Abo De Númer 6 Pastor E Nada No Falta Númer 6 Nos que Dun Abo Danqui Dios Pude Verdad Abo Lo Te Quier De Númer 6 O Abo Den En Nombre De Jesus Lo Proíbe Dios Pa Cada Un Necessidade Dios De Cada Un Hogar De Cada Un Família De Cada Un Ser Humano Individual Dios Nos Da Pedido Dios Den En Nombre De Jesus Como Palabra Senhor Nos Experiencié Como Palabra Dios Nos Lo Por Guaque Vira Realidade Dios Como Palabra Dios Na Final De Dia Nos Podisa Si Amén Dios A Proíbe E De Verdad Nada A Falta Nos Paso E Ta Nos Pastor Y Danque Nos Que Don A Dios Un Dios Un Dios De Palabra O Not Un Dios Que Not A Cúmple Como Palabra Pero Como Palabra Si Y Amén Y Se Nos Don A Tanque Pe Amén Dios Que E Palabra Si Y Amén Nos Lo Experiencié Y Nos Lo Vis Así Nos Dios A Proíbe Nos Dios A Cúmple Nos Dios A Sorpa Nos Nada A Falta Nos Riva E Día Aqui Y Danque Nos Que Don A Dios Cú Turcos Pero Turcos Señor Según Bo Plan E Bo Propósito De Nos Pida Lo Cúmple Poso A Bota Nos Proevedor Bota Nos Dios Bota Alfa E Omega Bota Principio E Fim De Turcos Dios Y Pese Nos Que Don Danque Danque Señor Danque Pobote Panos Danque Pa Cuidanos Danque Pobotanos Sustento Dios Danque Pobotanos Dios Que Toda Nostra Se Aturdia Din Novo Danque Señor Que Va Manda Bo Único Yudios Pa Mure Panos Pa Ave Dios Nos Pot En Vida Eterna Danque Señor Que Cada Un De Nos Viene En Lo Salva Den En Nombre De Jesús Amén Tela Evidente No Nos Llega Na Final De E Programma Tempo De Adoración Danque Un Vez Mas Palaga Nostra Parte De Bo Agar Nos Que Don A Trobe Ta Parte De E Programma Aki Camina Dios Su Nombre Lo Wordo Alza Y Lo Wordo Glorificar Y Corda Bon Dios Ta Bo Pastor Y Nada Pero Nada Lo Falta Y Se Me Garantizab Paso Minha Experiencia Ese De Mi Vida Nostra Paso Para Nos Siguiente Y Último Alabanza De Kelly Camina Tabisa If Jesus Say Yes Nobody Can Say No Aio When Jesus Say Yes Nobody Can Say No When Jesus Say Yes Nobody Can Say No I I'm 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 Worried About A Thing Cause I Know You Are Guiding Me Where You Lead Me Lord I Will Go I Have No Fear Cause I Know Who Is In Control There's No Limit To What You Can Do Cause It All Belongs To You Yes It All Belongs To You No Rush No You're Almighty And All Powerful And It All Belongs To You Yes It All Belongs To You When Jesus Say Yes Nobody Can Say No 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 I'm Not Worried By The Thing Cause I Know You Are Guiding Me When You Leave Me Lord I Will Go I Have No Fear Cause I Know Who Is In Control There's No Limit To What You Can Do Cause It All Belongs To You Yes It All Belongs To You Don Rush Now You're Almighty And All Power And It All Belongs To You Yes It All Belongs To You When Jesus Say Yes Nobody Can Say No When Jesus Say Yes Nobody Can Say No When Cause He's Amém. 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 Apresenta... Tempo. Diaboração.